No relato histórico, você pode ser o que? O carrasco, o pobrezinho, otimista, para ocupar seu lugar dentro desse relato. E essa percepção não muda se você não muda o ponto de encaixe, ou seja, se você não muda a frequência. Essa estação 99.2, como vai se chamar? Rádio, rádio coitadinho, rádio filho primogênito, não sei. E você vai criar todas as situações para cumprir o começo, por isso você não muda a rádio. Se você sintoniza, por exemplo, rádio ou coitado, vamos colocar um nome na estação de rádio, toda a programação será de coitadismo, notícias de coitadismo, músicas de coitadismo, toda, 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 toda. E aí você pode me dizer, não, mas eu estou vibrando muito alto. O que quer dizer isso? Que você vai ouvir essas notícias num volume maior. Para quê? Um volume maior para o coitado. Sempre vão ser notícias do coitado num volume maior ou menor, em alta ou em mínima vibração. Você entende? Se eu sintonizo um rádio que se chama, por exemplo, cartão de crédito problema, tudo o que vai entrar na minha realidade vai ser um problema quando eu gasto com cartão de crédito. E assim vai se superpondo uma camada de crenças e de articuladores ocultos que eu não estou enxergando, que fazem com que eu sempre sintonizo esse rádio. Dependendo dessa descrição do mundo. Por isso que chamamos ponto de encaixe. Tudo vai reforçar esse ponto de encaixe se não mudamos o ponto de encaixe. Não mudar a rádio. Não temos como mudar a estação. Mas temos como mudar o ponto de encaixe. As pessoas que você encontra e se sente confortável, e você diz, encontrei, não sei, alguns dizem o amor da minha vida, melhor amizade, parece que somos carne e unha, são as que reforçam teu ponto de encaixe, e você reforça o ponto de encaixe delas. Por isso você se sente confortável. Porque elas reforçam tua verdade. Agora, se você se encontra, ou se a pessoa se encontra com alguém que não reforça tua verdade, e ainda continua, e ainda você diz, a pessoa está me ajudando a mudar, ou eu estou ajudando essa pessoa a mudar, provavelmente você vai ter mais discussões e atritos do que coincidências. Por isso falamos que aquele casal que vai longe é aquele que tem mais atritos que coincidências. Mas não brigas, tá? Não brigas. Mas aquele atrito que faz ambos crescerem. Porque eles estão mudando o ponto de encaixe um ao outro. Ponto de encaixe. Onde que está o ponto desse famoso ponto de encaixe? Não fazer, não dizer, não simbólico? Não, 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 não. No imaginário. No registro emocional. Este é o lugar, o âmbito por onde se move, é o ponto de encaixe. Esse é o dia ou estação que eu vou sintonizar. Eu posso passar de uma emoção de euforia para uma emoção de tristeza? Tudo bem. Você pode pensar que o ponto de encaixe mudou. Não. Você vai continuar dentro do emocional. Ou seja, vai estar escutando esse mesmo rádio em diferente volume. Mas sempre vai ser o rádio coitadismo, o rádio cartão não presta, o rádio se trabalham muito não sei o que, o rádio, hein? Você entende? Um ponto de encaixe, então, é, vamos definindo, uma forma de afixar as programações que vêm do registro sutil daqui. Lembra que colocamos uma flecha aqui em cima? Quando reforço essas programações com o quê? Com um ponto de encaixe. Uma forma de afixar as programações que vêm do sutil em nosso campo energético. E aí você me diz, bom, mas eu fui fazer a Ayahuasca e melhorei um pouco. Eu fui fazer constelação e deu uma melhorada. Bom, porque você mexeu no campo energético. Então, o que você fez? Você mudou, e tem que escutar bem essa palavra, mudou temporariamente o ponto de encaixe. Mas não definitivamente. Aí que está a enganação. Aí está quando as pessoas dizem, ah, isso me fez muito bem. Mas tem um ponto de encaixe e continua firme, até mais firme. Porque quando você volta, volta e vai mais para baixo. Porque esse não mudou. Não posso conectar uma energia caseira, caseira, que eu quis colocar aqui em casa. Por exemplo, energia solar, painel de energia, gerador de energia. Uma energia caseira própria, sem antes desconectar a energia que vem de onde? Da rua, de fora. Este é um exemplo, assim, eu acho este exemplo maravilhoso. Por quê? Porque a energia que vem de fora, justamente, do outro. Se eu não desconecto a energia que vem da companhia elétrica, não posso conectar um painel solar, porque vai estourar, vai queimar toda a minha instalação elétrica. Quando eu conecto o gerador de energia, preciso ter muita certeza de que não está conectada a energia que vem da rua. Porque, se não, vou causar um curto-circuito, um incêndio. Você entende? Aqui é a mesma coisa. Eu não posso conectar com um ponto de encaixe diferente se eu não desconecto aquele que vem da rua. A mesma coisa. Aquele que vem da rua, aquele que vem de fora. Seria mais ou menos isto. Primeiro eu tenho que desconectar um. Depois eu tenho que conectar o outro. E aqui já estou dando uma grande... Estamos avançando muito com esta imagem. Parece uma coisa muito... Assim, uma tolice, mas é muito importante. Porque isto vai deixar afixado no nosso registro imaginário. Nosso registro imaginário. Como que funciona o ponto de encaixe. A partir daí, a vibração. E a partir daí, você aproveitar muito bem a vibração. E a partir daí, você entender por que acontece o que acontece. Por que as pessoas se reabsorvem. Por que os seus pacientes voltam cada dia pior. Ou não melhoram. Porque não saíram daquele ponto de encaixe. Esse é o caminho, a tarefa, a consigna e a viagem do iniciado. Desconectar e conectar fios. Esse é todo o trabalho que nós fazemos aqui. Desconectar e conectar. Desconectar e conectar. Desconectar e conectar.